Fala Canto, aqui mais uma vez trazendo um vídeo pra vocês de PUBG Mobile e Pau Pé Capaz que eu falei isso, só que jogando com o Rei de Copas, o Rei de Paus e o Gangster Foz Bora, bora lá que essa partida deu um estilozinho massa hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Não sei o que eu sinto carai velho, tem cara aqui mano, como assim, tá de sacanagem já jovem eu to longe de vocês, ia lutear de dentro pra fora tá em cima do telhado da casa mano, como esse cara chegou ali velho, se não caiu ninguém com a gente então os carai aqui é só por deus pra explicar mesmo pulou correu pra trás e aí que Paranda tem dois Vamo ver Aí nessa casa aí eu... sabe Tem dois aí Caralho, tá louco Tá rastejando aqui Boa Não tinha dois aí não? Tchau 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 Passa aqui comigo, passa aqui Ué, você voltou, taradinho? Hum. Tá. Ai. Que corpo. Caramba, você tá caindo? Caramba, você tá caindo? Caramba, eu tô caindo. Ele não pode, senão, rapaz. Ele é muito pequenininho. Não pode Ué, ué, ué Pelo menos você viu do avião, tira Lá do fundo Não consegue, né? Não consegue Eu vim atrás dessa pedra Ah, mano, mentira Atrás da pedra, de 12 Cuidado, finaliza Porra, mano Essas 12 aqui, uma roupa é muito mentirosa E não fez nada com o meu colete Outro vindo ali, André Outro vindo ali 340 Vem pra cá, vem pra cá Vem pro outro lado da... Foi Curo aí, André Tô me curando Sai, sai, sai Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Como que o cara dá um tiro? Não danifica nada, meu colete e eu caio, mano acertou na tua cara não, nem o capacete não tá dando nas pernas ouvi o cara mas não tem visão de tiro em terceira pessoa e aí Ah não Que? Meu carinha caiu, bugou, ah meu carinha ta bugado Voltou Ele correu Tem outro lá Minha mira não chega lá Tá bateando não Tá bateando não Ah matei um Correu pra direita Tá meio longe o processo Mas andando com o lugar que eles tem pra correr é pro seu lado Porque por aqui vou sentar o laço nele Tô vendo Tá correndo lá por trás Vai Por mim a gente vai pro circo Beleza Vai passar Vai passar Tô 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 Cuidado tá chegando até você Vou fingir que não tô aqui Tô 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 agora círculo com quatrocentos metros você tá indo a pé mesmo? ah dois minutos dá tempo é moleque 6x agora Larissa me deixou bem eu tenho silenciador de sniper você tem? não né? não é só compensador não tô falando se você tem sniper eu tô de sniper mas eu tô de cara agora mas você quer o silenciador? você é só o cara? fala aí eu vou jogar aqui no chão uhum se eu tinha dois silenciadores sniper o cara trouxe mais um na misericórdia minha M4 tá fui e minha SKS tá fuma eu precisava de um compensador pra M4 eu tenho aquele vermelhinho lá mas não acho muito bom não ah punho você fala? isso será que tem visão daí? nossa é de MK14 tô vendo um correndo aqui errei as 215 e aí 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 Olha lá na smoke tá vendo? Não. Ele tá mais ou menos aqui ó. Ah agora ó o smoke tá vendo. Cuidado que ele tá com roupa de supply lá. Tô vendo um tá correndo. O outro também foi lá para trás lá. Os dois foram lá para as casas lá. Sim. Olha lá tão subindo, subindo na direita. Ah que merda. Vamos adiantar também. Mandar algum flanqueio de circulo aqui senão esses caras vão segurar a gente. Certeza. Eles já estão olhando para cá já. Dá para pegar esse carro aqui e se mandar. Você quer pegar o carro? Bora. Vai ter um play dentro desse carro. Deve dar. Deve ter caído. Caralho kit. Mochila 3 aqui André. E acho que tinha uns kits aí que eu não consegui pegar. Eita. Ah tô vendo. Foi em você? Foi. Tô vendo também. Foi. Tô vendo também. Foi na direita eu acho. Ai mano. Acabou o mochão. Onde que eles estão? 215, André. É, os mesmos três caras lá. Ai. Tem mais um, tem mais um. Cuidado. Tomou o HS, tomou o K, já era. Vamos pro circo, vamos pro circo. Tá aqui na nossa lateral. Tá banado, mano. Aham. Direita aqui, ó. É, tem tiro. Ó, tô vendo smoke, smoke 350. Esse cara acha que me atirou esse safado aí da smoke. Eu tô metido da direita, eu não tô metido deles. Vamos pro circo, vamos pro circo. Deixa eu ver se não vai ficar segurando um outro de novo. Eu rodo um birico aí. Ó, sim, sim. Deixa eu só entrar no meio aqui. Tô com medo de parar e tomar. Ó. Eles tão trocando. Ó, sniper. Passa aqui comigo, passa aqui comigo. Acho que é nessa casa da frente aqui, ó. Segura aí. Tá andando? Tô funcionando na sua esquerda. Tem carro que explodiu aqui. Dentro. Você viu alguém? Não. Ele tá aqui dentro dessas paradinhas aqui, ó. Deve tá esperando nós passar. Tentando pegar um ponto mais alto aqui pra ver se esses tiros que tá rolando aqui pra trás. Cuida minhas costas então, que eu tô avançando. Aí pertinho de você, André. Cuidado. Achei comigo. Ah, mano. Minha arma travou de novo. Ah, vai. Tomando. Ele te finalizou? Ah, velho. A minha arma travou de novo, mano. Não tá atirando. Cliquei, fiquei clicado. Ele não deu rajado. Tem que começar a clicar. Ele tava aí na minha frente, velho. Até matou ele? Os dois. Que raiva, mano. Que raiva. Caralho, sai aqui. Acho que a sua direita ali eu tinha visto uns caras. Bom, eu tô safe. Esses caras do batalho. vai ter que vir. Costa. Aí, derruba. Finaliza. Rebenta. Na cabeça. Vou, André. Estou vendo um passando aqui na minha frente. O cara ali, o maluco vai reviver ele que você derrubou. Uhum. Você tá fora, hein? Tá nada. Lá no carro, no carro, no carro. Sim, sim, sim. Deixa o cara finalizar. Viu, eu não sei o esquerdo. É isso. Olha lá, finalizou. São dois. Cabeça. Ai, cara. Aí, o parceiro ajudou aqui. Só a cabeça. Cabeça. Boa. Você contra dois, André. Metralha. Se você conseguir ir por trás da pedra, acho que você pega os dois buscando. Isso aqui, mas ali é onde que deu bem um. É, mas antes de fechar o círculo. Check agora, se fosse no caso, mas... Olha lá, ele tá lá atrás da pedra. Ele tá lá. Não vai. Olha lá, esquerda, André. Esquerda. Olha lá embaixo, no carro. No carro. Boa, boa, boa. Recua. Isso. Recarrega. E vê se ele vai procurar o amigo deles. 10. Não vai dar tempo de procurar. Corre, André. Corre, corre, corre. Recarrega só e vai. Desibui esse... Essa porra da círculo, louco. Aí, ó. Tão atirando em você. Tomou. Boa, linda. Finaliza, finaliza. Outro, outro, outro. Não, outro, outro, outro. Aê! É isso aí, André. Isso aí, caralho. É isso aí, clã. Se você gostou deste vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri